E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal, vou começar dançando um pagodinho aqui, né? Porque o campanato terminou, não foi da maneira que a gente queria, mas tudo bem, e também o vizinho aqui tá tocando um pagode, o som tá comendo solto aqui atrás, aqui ó, no vizinho aqui de trás. Bom, antes de começar a falar da partida aí, do meu pós-jogo, só queria indicar pra vocês a loja da nossa amiga Palestrina, tá? A loja é a 4G, gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, ela tem produtos, tudo, gente, todo tipo de produto, relógios, todo tipo de produtos, desde uma cinta modeladora, até um eletrônico, tudo, 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 então eu vou deixar o link aqui na descrição. E usando o cupom de desconto 1Palestrina, gente, vocês ganham 10% de desconto, então corra lá, conheçam a loja da nossa amiga Palestrina aqui, comprem, tá? É super indico, a pessoa, a moça, né, é super gente boa, e a loja também bacana, a frete, a maioria dos produtos é totalmente gratuito, então dá uma força aí pra nossa amiga Palestrina, beleza? Vamos começar falando aí, né? Cruzeiro Rebaixado, último jogo do Brasileirão, se despedimos aí esse ano do Palmeiras, e o que vocês acharam desse jogo? Foi um jogo morno, né? Foi um jogo bem morno, é, primeiro tempo, é, achei um primeiro tempo bem, bem ruimzinho do Palmeiras, até fiquei falando, caramba, será que o Palmeiras vai querer entregar esse jogo? Não é possível, né? O Diogo Barbosa parecia que tava estancado na cara dele, que ele queria entregar o jogo, mas é que o Diogo Barbosa é ruim mesmo, né? Gente, o pagode aqui hoje tá, ó, comendo solto, tão comemorando aqui a... Tão comemorando o Cruzeiro aí na Série B, enfim, né? Então o primeiro tempo foi daquele jeito, aí o segundo tempo mudou um pouquinho, né? O Zé Rafael saiu, entrou o Willian também, entrou o Verón, né? E aí o Palmeiras conseguiu fazer o gol com o Dudu e com o Zé Rafael também, antes do Zé Rafael sair, e o Ceará também tava perdendo, né? E daqui a pouco empatou, aí o Cruzeiro já ficou louco, cenas lamentáveis no final do jogo, inclusive o jogo nem foi finalizado direito por conta disso, né? E a briga toda que teve ali no final, eu fico muito triste com esse tipo de coisa, gente, muito mesmo, porque quando parte pra violência, né? Ali tem muita gente, muitas crianças, mulheres, pessoas idosas, né? Então, gente, isso é muito complicado e... então, cenas lamentáveis mesmo no final do jogo aí. Mas, gente, nós estamos felizes sim, tá? Vamos dar risada, vamos sorrir, porque se fosse o Palmeiras, estaria todo mundo zoando, como nós fomos zoados aí muitas vezes, né? Caímos duas vezes. Não é o fim do mundo, nenhum time cai não, mas o time que bate no peito, fala time grande e não cai, uma hora acontece. Já se foi mais um aí do que batia no peito, falava que time grande não caía. Não existe essa, gente. Nenhum time deixa de ser grande por cair, né? Está aí o exemplo do Palmeiras, que caiu duas vezes e mesmo assim, né? É a IDECA, né? Tem 10 títulos aí do Campeonato Brasileiro. Então, não tem essa de que time grande caiu, deixou de ser grande, não. Às vezes, a caída é um aprendizado, assim como na vida nossa, nós precisamos cair pra se levantar melhores, né? Então, o Cruzeiro está aí. Vamos deixar uma musiquinha pro Cruzeiro? Que tal? Eu não sou muito de zoar não, viu, gente? Na verdade, já fiz algumas paródias aqui zoando, sim, várias vezes, alguns times, alguns rivais, mas ainda, eu já zoei muito aqui, os nossos rivais São Paulo, aqui Paulista, né? Zoei também, fiz uma paródias zoando o Corinthians, mas assim, coisas pontuais. Não fico todo vídeo abrindo aqui pra zoar, vocês me conhecem. Eu gosto de falar bastante da partida, gosto de comentar, mas que tal a gente zoar um pouco? Por quê? Porque o ano passado aí, né, Cruzeiro deu muita risada da gente, inclusive deu um soco na cara do Sassá, deu um soco na cara do Mike, então a gente foi muito zoado aí por termos perdido a Copa do Brasil aí, né? Eles eliminaram a gente, a gente foi zoado, e futebol é isso, gente, é zoar e ser zoado. Então, vamos deixar aí, né, um Cruzeiro Azul, Azul Cruzeiro. Eu tava ouvindo o jogo ali e lembrei, né, Caneta Azul, Cruzeiro e tudo, falei, eu vou falar esse pedacinho lá pro pessoal. Gente, tem que dar risada, futebol é isso, é zoação. E aí se encerra mais uma temporada, né, do Palmeiras, mais um ano, um ano que foi triste pra nós, palmeirenses. Lógico, terminou aí rebaixando o Cruzeiro, mas que não vai mudar em nada também na nossa vida, que a gente tá zoando e tudo mais. Mas pra mim esse ano foi um ano desastroso, foi só eliminações, vergonhas, e muitas coisas tiveram que ser mudadas aí no Palmeiras. Foi demitido um técnico grandioso da história do Palmeiras, que sim, nós pedimos a saída do Felipão, mas pra mim foi de uma forma um pouco tanto, um pouco vergonhosa, né? Inclusive, não consigo me esquecer, durante o jogo eu estava lembrando, estava comentando aqui com a minha família, falando que eu não esquecia, né, que o torcedor subiu aquela hashtag, né, mano não, e mesmo assim a gente foi contrariado, então tipo, eles cagaram pro torcedor aí o ano todo, e trouxeram, né, o Menezes, e quantos meses o Menezes ficou no Palmeiras, já foi demitido, então pra você ver como esse ano foi bem difícil, foi um ano que é pra esquecer mesmo, apagar aí totalmente, foi um ano só de vergonhas, eliminações, raiva, eu achei que eu ia ter um troço aqui, né, aqui no canal com tantos pós-jogos aqui descabelando, mas vou descansar, né, agora acabou os pós-jogos, acabou a caça nervosa, a não ser que aconteça alguma cagada aí, Palmeiras, gente, tá muito calor, misericórdia, a não ser que aconteça, Palmeiras faça alguma cagada em contratações aí, vocês vão ver aqui eu nervosa, mas eu acho que não, acho que agora só em janeiro, se por acaso Palmeiras deram aquela bobeada de novo, mas tomara que não, tomara que o ano que vem seja diferente, eu quero que você, torcedor, deixe um comentário de vocês aí, o que vocês acharam desse ano do Palmeiras, aposto que vocês estão tão bravos, ficaram tão chateados, tanto, né, quanto eu, foi um ano muito triste pra nós palmeirenses aí, então que o ano que vem seja melhor, gente, não vou deixar de gravar vídeos, tá, todo dia vai ter vídeo aqui da uma palestrina, se eu pular um dia só, me perdoem, mas todos os dias vai ter vídeo aqui no canal, então mesmo que o Palmeiras não está em campo, vou trazer informações aqui pra vocês em primeira mão, então é isso, gente, esse foi o jogo do Palmeiras de hoje, rebaixamos o Cruzeiro, vamos dar risada assim, vamos zoar, futebol é zoação, nada de sair na porrada, de, sabe, sair daquilo que é a zoação apenas, zoar, todo mundo zoa, já fui zoado aqui no canal, muito, é, eu sei, e aguentei, agora nós temos que zoar também, e a vez de cada um, né, então, gente, é isso, é, o amor ao clube é sempre o que interessa, né, o amor ao Palmeiras, é por isso que a gente continua firme e forte aqui, por esse escudo, por essa camisa, e ano que vem continuaremos torcendo aí pro Palmeiras, então fiquem ligados aí, que amanhã eu trago informações do Palmeiras pra vocês, e durante a semana também, obrigada por ter assistido esse pós-jogo aí, a gente se despede, né, de, do Campeonato Brasileiro de 2019, gente, até a próxima, tenha um, 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 um bom, um bom ano aí, nossa, eu tô me despedindo como se eu não fosse gravar vídeo, mas, gente, eu vou gravar vídeo, tá, só eu estou me despedindo mesmo do Brasileirão, que ano que vem o Palmeiras consiga buscar mais um, né, pra gente continuar sendo o maior aí, de campeonatos brasileiro, o maior do Brasil, então é isso, gente, um beijo aí no coração de vocês, até amanhã, e avante palestra!